Fala turma! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um jeito bem fácil e rápido de encontrarmos as raízes de uma equação do segundo grau. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com equações do tipo A é igual a 1. Lembre-se que o A é o coeficiente que acompanha o x², o B é o coeficiente que acompanha o x e o C é o termo independente. Aquele que fica sozinho. Show de bola! Você, então, escreveu a equação do segundo grau na forma geral. Feito isso, nós temos o termo independente. É ele que nós vamos olhar inicialmente. Então, o termo independente é o 10 ali. Então, começando por 1, 10 dividido por 1, você sabe que é 10. Então, nós vamos testar números que multiplicados entre eles, o resultado é 10. Então, 1 vezes 10 dá 10. Eu posso ter também 2, 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, muito bem. Agora, a pergunta é, se eu somar 1 mais 10, eu vou obter quanto? Ora, 1 mais 10, eu vou obter 11. E eu não quero 11, eu quero 7, porque agora eu vou olhar para o termo que acompanha o x, que é o B. Então, eu testei que 1 mais 10 deu 11, não deu 7. E agora, 2 mais 5, ok. 2 mais 5 fecha 7. Então, ok. Aqui nós pegamos, então, o produto, que é aquele 10, e a soma, que é aquele 7. Já encontrei os dois valores, em que o produto deles dá 10, e a soma dá 7. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer é escrever a equação na forma fatorada. É sempre x mais... Então, nesse caso, eu vou começar pelo 2, vezes x, o segundo número, 5. Então, x mais 5. Isso igual a zero. Então, muito bem. Nós temos aqui, se o produto de dois números dá zero, você sabe que a propriedade é a seguinte. É porque o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Então, nós vamos igualar x mais 2 a zero, ou o x mais 5 igual a zero. Fazendo x mais 2 igual a zero, é bem tranquilo, é só passar para o outro lado o 2, está somando, passa, subtraindo. Então, x ficou sendo menos 2. Resolvendo aqui a segunda equação, o 5 está somando, passou, subtraindo, x igual a menos 5. E aí, queridos, nós temos, então, a nossa solução. Então, temos que o x é igual a menos 2, ou que o x é igual a menos 5. Para testar se, de fato, a gente resolveu corretamente, você pode substituir, né? Menos 2 mais 2 dá zero, ok? Menos 5 mais 5 dá zero. Você pode fazer também a prova que, de fato, você escreveu a equação na forma fatorada de maneira correta. Então, vamos fazer aqui a prova se, de fato, a forma fatorada resultará no trinômio original. Então, x mais 2 vezes x mais 5. Isso é igual a zero. Então, fazendo a distributiva, nós temos x vezes x, x ao quadrado. Depois, nós temos x vezes 5 dá 5x, então, mais 5x. Depois, temos 2 vezes x, 2x. E, por último, 2 vezes 5, nós temos 10, igual a zero. Então, somando os termos semelhantes, nós temos os termos semelhantes. Aqui, nós temos 5x com 2x, que dá 7x. Depois, temos mais 10, igual a zero. E veja que, de fato, os trinômios são iguais. Concluindo, então, está correto. Moral da história, as raízes menos 2 e menos 5. Agora, vamos fazer mais exemplos. x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Inicialmente, pegamos o termo independente. Pegamos, então, 6. E o produto de dois números tem que resultar em 6. Inicialmente, eu trabalho com 1. 1 vezes quanto dá 6? Ora, 1 vezes 6. Depois, 6 divide pelo 2. Então, posso colocar o 2 aqui. 2 vezes 3 dá 6. E já vamos testar a soma. A soma tem que dar 5, que é o coeficiente do B. Então, muito bem. 1 mais 6 dá 7. Então, não pode ser. 2 mais 3, de fato, dá 5. Então, 2 vezes 3 dá 6, que é o produto. E a soma, 2 mais 3, dá 5, que nós temos que é o coeficiente B. Então, encontramos os dois termos para colocar na forma fatorada. Lembre-se que a forma fatorada, nós vamos escrever, então, x mais... Inicialmente, nós temos 2 vezes x mais 3. Isso igual a zero. Então, daí nós vamos ter se o produto de dois números é igual a zero. Então, o primeiro é igual a zero. Ou o segundo, x mais 3, é igual a zero. 2 está somando aqui, resolvendo a equação do primeiro grau. Passa subtraindo. 3 está somando, passa subtraindo. Então, agora já encontramos as soluções. x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Vamos resolver mais exemplos. x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Temos aqui o termo independente. Nós temos 9, sempre começamos por ele. Então, muito bem. O produto de dois números deve resultar em 9. Então, inicialmente, eu começo pelo 1. 1 vezes 9, 9. Depois, nós vamos ter 2. Se eu pegar 9 e não dividir pelo 2, então, eu vou colocar o 3. Por 3, divide. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Se eu fizer 1 mais 9, nós vamos ter 10. E aqui o coeficiente do b é menos 6. Nós temos que olhar também para o sinal ali. É menos 6. 3 mais 3 dá 6, certo? Se eu fizer, então, menos 3 mais menos 3, o resultado será menos 6. Concorda comigo? Então, bastou colocar o sinal de menos nos dois algarismos ali. Muito bem. Então, vamos conferir. Menos 3 vezes menos 3 dá, de fato, 9, que é o termo independente. E menos 3 mais menos 3 dá menos 6, que é o coeficiente que acompanha o x, o b. Então, agora, vamos escrever a nossa equação na forma fatorada. Nós vamos ter x, como agora nós temos um número negativo, então, menos 3, vezes outro número, x menos 3. isso é igual a zero. E agora, se o produto de dois números é igual a zero, você já sabe, então, é porque o primeiro é igual a zero ou o segundo é igual a zero. Então, temos x igual a menos 3. Está subtraindo, passa, somando. E ali, a mesma coisa. Então, x igual a 3. Então, nesse caso, tivemos a mesma raiz, duas raízes iguais. ou ainda, o x igual a 3 como solução. Show de bola, queridos! Vamos resolver mais exemplos. x² menos 11x mais 24 é igual a zero. Então, inicialmente, pegamos o 24. Então, o produto de dois números tem que resultar em 24 e a soma deles tem que dar 11. Aliás, cuidado com o sinal, né? Menos 11. Então, nós temos, inicialmente, 1 vezes 24 dá 24. O 24 divide pelo 2, né? Dá 12. 24 divide por 3 também. 24 por 3 dá 8. Temos também 24 por 4, dá 6. Vamos testar aqui. Nós temos o seguinte. 1 mais 24 dá 25. Então, não pode ser. Temos ali menos 11. 2 mais 12, nós temos 14. Então, também não pode ser. 3 mais 8 dá 11. Se eu colocar o sinal de menos nos dois, nós vamos ter menos 3 mais menos 8. Você deve 3 e deve 8. Você deve 11. Então, a solução está aqui, né? Então, já temos a solução. menos 3 e menos 8. 4 e 6 daria 10. Então, não poderia ser. Então, muito bem. Escrevendo o nosso trinômio na forma fatorada, nós temos, então, x, agora, menos 3, vezes x menos 8. isso igual a zero. Vamos lá. Então, as equações. Se o produto de dois números é igual a zero, então, significa que o primeiro é igual a zero. Ou o segundo, que é x menos 8, é igual a zero. O 3 está subtraindo, vai passar somando, fica positivo. O 8 está subtraindo, ele vai passar também somando. Então, soluções. Nós temos x igual a 3 e x igual a 8. Certo, queridos? Vamos seguir. Vamos seguir. x ao quadrado mais 6x menos 40 igual a zero. Muito bem, queridos. Nós temos que o termo independente, ele agora é negativo. Então, nós temos ali menos 40. Então, menos 40 dividido por 1 dá menos 40, certo? Então, conferindo. 1 vezes menos 40, de fato, menos 40. Pois temos 40 dividido por 2, então, menos 40 dividido por 2 dá menos 20. Depois, por 3 não divide, por 4 divide. Menos 40 dividido por 4, nós vamos ter menos 10. 10. Então, eu tenho que a soma dos dois valores deve fechar 6. 1 menos 40 dá menos 39. 2 menos 20 dá menos 18. 4 menos 10 dá menos 6. Então, se eu fizer ao invés de 4 menos 10 menos 4 mais 10, nós vamos ter menos 4 mais 10 dá, de fato, 6. Se eu devo 4 e pago 10, então, eu fico com 6. Então, temos aqui, de fato, nós temos já os termos da equação na forma fatorada. x, então, menos 4 vezes x, o outro termo, 10. Então, mais 10. Isso é igual a zero. Muito bem. Se o produto de dois números é zero, você já sabe. Então, o primeiro fator é igual a zero ou o segundo, que é x mais 10 é igual a zero. 4 está subtraindo, passa, somando. Nós temos que o 10 está somando, passa, subtraindo. x igual a 4 e x igual a menos 10 às raízes. Show de bola! Agora, vamos para o caso em que o a é diferente de 1. 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Agora, nós temos que o coeficiente a vale 3. Então, ele é diferente de 1. Sempre que o a for diferente de 1, você multiplica o a pelo coeficiente c pelo termo independente, fica assim, 3 vezes menos 1, nós temos menos 3. O produto de dois números deve resultar em menos 3. E a soma continua sendo o coeficiente b. O termo que acompanha o x é 2. Então, o produto deve ser menos 3 e a soma deve ser 2. Muito bem, começando por 1. Menos 3 dividido por 1, nós temos menos 3. Então, 1 vezes menos 3 resulta em menos 3. Se eu fizer 1 menos 3, que é a soma, 1 mais menos 3, nós vamos ter 1 menos 3, que é menos 2. como eu quero 2 positivo, eu posso trocar o sinal de menos ali de lugar. Então, eu tenho menos 1 mais 3, nós vamos ter 2. Menos 1 mais 3 é o mesmo que 3 menos 1, que é 2. Então, o que vai servir para a gente é menos 1 e 3. Então, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, 3x² e vou manter ele na equação e o menos 1 também. Então, 3x² e o menos 1 eu vou manter. Isso igual a zero. No lugar de mais 2x, eu vou colocar o seguinte. eu vou colocar 3x menos 1x. E, de fato, 3x menos 1x, nós temos que isso resulta em 2x. Muito bem. Nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos fatorar aquele polinômio. e, nesse caso, 3x² mais 3x, aqui, eu posso deixar o 3x em evidência, concorda comigo? Olhando para 3x² mais 3x, eu deixo, então, 3x em evidência. Então, 3x que multiplica 3x² dividido por 3x, nós temos x. Se eu fizer a volta, 3x vezes x, nós temos 3x². Então, em seguida, mais 3x dividido por 3x, nós vamos ter mais 1. Aqui, também, eu posso deixar em evidência quem? Posso deixar ali o menos 1 em evidência, aparece nos dois. Então, nós temos menos 1 que multiplica menos x dividido por menos 1, menos dividido por menos dá mais, então, nós vamos ter apenas x. Menos 1 dividido por menos 1, nós vamos ter mais 1. Fazendo a volta, de fato, menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes 1, nós temos menos 1 conferindo, igual a 0. E aqui, eu tenho dois termos que são semelhantes, x mais 1 e x mais 1, e eu posso deixar isso em evidência, então, x mais 1 que multiplica 3x vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai cancelar e sobrar apenas 3x. E ali, a mesma coisa, vai sobrar apenas menos 1 e isso igual a 0. Muito bem, queridos, agora, nós temos que o produto de dois números ser igual a 0. Então, é porque o primeiro termo ali é igual a 0, ou o segundo fator 3x menos 1 é igual a 0. 1 está somando, passa subtraindo, então, x é igual a menos 1. 1 está subtraindo, passa somando, 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos x igual a menos 1 e o x igual a 1 terço. se você tem dificuldades em realizar fatoração, provavelmente, você vai achar mais fácil resolver aqui pela fórmula de Bhaskara. Embora, se você já conhece fatoração, o nosso jeito vai ajudar bastante. Muito bem, queridos, eu já vou encerrar o vídeo. Vou deixar essa questão para que vocês tentem resolver. Eu vou deixar ela aqui no card, a solução da nossa questão. lá em meu outro canal. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima, queridos. Bons estudos!